Eu sou o Fernando Souza, menino, falando de amor Vai pensando que se a gente acabar eu vou ficar chorando Não venha me cobrar amor só porque eu te amo Vou tentar a sorte pra ver, você vai se arrepender Do mesmo jeito que eu aprendi a te amar, eu aprendo a te esquecer Se me deixar não dar em nada, vou pra balada ficar de boa Vou te esquecer na boca de outra pessoa Vou te esquecer na boca de outra pessoa Se me deixar não dar em nada, vou pra balada ficar de boa Vou te esquecer na boca de outra pessoa Vou te esquecer na boca de outra pessoa E amanhã já tô em outra Vai pensando que se a gente acabar eu vou ficar chorando Olha não venha me cobrar amor só porque eu te amo Vou tentar a sorte pra ver, você vai se arrepender Do mesmo jeito que eu aprendi a te amar, eu aprendo a te esquecer Vou te esquecer na boca de outra pessoa Se me deixar não dar em nada, vou pra balada ficar de boa Vou te esquecer na boca de outra pessoa Vou te esquecer na boca de outra pessoa E amanhã já tô em outra Dá pra beijar sem te amar, eu aprendo a te amar, eu aprendo a te amar Dá pra beijar sem postar, dá pra sair e curtir Dá pra fazer tudo isso em mim atingir Ou tem pena de mim, e do meu coração que não te esqueceu Para um pouco e pensa aí, se no seu lugar fosse eu Fosse eu Olha você beijando várias loucas, eu provando vários tipos de bebida Vou parar de foder com a minha vida Vou parar de foder com a minha vida Olha você com saudade de outro e eu com saudade de você ainda Vou parar de foder com a minha vida Vou parar de foder com a minha vida Pra ver se essa ferida se caprisa Olha que tem pena de mim E do meu coração que não te esqueceu Para um pouco e pensa aí, se no seu lugar fosse eu Fosse eu Olha você beijando várias loucas, eu provando vários tipos de bebida Vou parar de foder com a minha vida Vou parar de foder com a minha vida Olha você com saudade de outro e eu com saudade de você ainda Vou parar de foder com a minha vida Vou parar de foder com a minha vida Olha você beijando várias loucas, eu provando vários tipos de bebida Vou parar de foder com a minha vida Vou parar de foder com a minha vida Pra ver se essa ferida se caprisa Isso é Fernando Souza, menino Eu vou parar de foder com a minha vida Eu vou parar de foder com a minha vida Eu vou parar de foder com a minha vida Eu vou parar de foder com a minha vida Eu vou parar de foder com a minha vida Eu vou parar de foder com a minha vida Eu vou parar de foder com a minha vida Eu vou parar de foder com a minha vida